Afaga os seus cabelos Afaga agarradinho, me abraça Teu cheiro de desejo, me beija Fazer amor contigo, me mata Bate forte minha emoção E vai batendo e vou rodando em sua mão E me machuca com essa paixão Que eu tô doidinho pra incendiar seu coração Bate forte minha emoção E vai batendo e vou rodando em sua mão E me machuca com essa paixão Que eu tô doidinho pra incendiar seu coração Oi, 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 oi Eu quero ver os seus olhos Marcando forte em cima de mim Pois um amor tão gostoso Oh, minha neguinha não pode morrer assim Eu quero ver os seus olhos Marcando forte em cima de mim Pois um amor tão gostoso Oh, minha neguinha não pode morrer assim Oi, 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 oi Oi, 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 oi Oi, 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 oi 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 E aí